O portão da casa foi derrubado pelo carro e um outro veículo que estava estacionado na garagem também foi atingido. Tudo isso porque o condutor confundiu o acelerador com o freio. Segundo informações, ele nunca havia conduzido um carro automático e quando foi sair da sua casa, acelerou o veículo e invadiu a garagem do vizinho. Tudo aconteceu no início da tarde de domingo, na rua das Arueiras, bairro residencial Buritis. Como não teve feridos, o corpo de bombeiros não precisou ser acionado, mas a polícia militar foi chamada para verificar a situação. Ao fazer a checagem do documento do carro que causou o problema, o mesmo estava com a documentação vencida desde o ano de 2015 e foi levado para a delegacia de polícia civil.